Barroso sabe que vai dar ruim e já começa a inventar desculpas. E a piora ainda, durante a sessão no STF sobre os pedidos de recuperação judicial por cooperativas médicas, o presidente do STF de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, citou em tom cômico um episódio antigo de descumprimento da legislação. O ministro relatou um caso durante palestra do advogado e professor Geraldo Ataliba, que fumava no auditório, que tinha placas indicando ser proibido fumar ali. Ao ser interpelado sobre fumar em local proibido, o professor teria respondido, segundo o relato de Barroso, A placa que diz proibido fumar está atrás de mim, portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim. Eu não consigo ler de costas. E a outra placa está ali no auditório, o que significa que só não pode fumar quem está no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. Fecho aspas. Ao concluir a história, Barroso disse que o exemplo mostra como a impetrepação, ops, a interpretação jurídica nunca é uma matéria singela. A fala foi seguida de risadas, de Gilmar Mendes. Aí você pega e pensa o seguinte, no Brasil tem uma lei velha, a pessoa é uma lei mais velha, mais velha do que quem, esta lei? É uma pessoa muito velha no Brasil. É mais velha que a Laura Cardoso. Mais velha que o Zé Sarney. Mais velha que o Zé Sarney, muito mais. A lei, ou já chama a lei de introdução às normas do direito brasileiro. O que ela diz no seu artigo terceiro? Ninguém se excusa, ou seja, ninguém fala assim, desculpa, eu não cumpri a lei porque eu não conhecia. Existe uma presunção jurídica, desde que todos os ministros ali se conhecem por gente, todos eles, sem exceção, inclusive o Geraldo Ataliba, que Deus o tenha, ou o Diago Carrega, não sei para onde foi, desde o tempo do Geraldo Ataliba, criança, existia esta norma que diz, ninguém fala, desculpa, eu não cumpri a lei. O artigo é assim, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então não tem essa, ai, estava nas minhas costas, o meu terceiro olho está furado, eu não consegui enxergar. Não existe. Existe essa presunção de que todo mundo conhece a lei. E é por isso que temos que ter juristas com notável saber jurídico no STF. para não ouvir esse tipo de porcaria. Opa, Vinato, mas por que o ministro Barroso fala exatamente isso, que a interpretação jurídica nunca é uma matéria singela? Porque ele já quer dar o argumento para justificar as interpretações políticas que o Supremo vem tomando. Então ele vai sempre encontrar uma breza, é o seguinte, nós interpretamos assim, veja bem, não é tão simples interpretar, olha o exemplo da placa que está atrás de mim, não sei o quê. É óbvio, está me dando justificar o injustificável. É, é isso mesmo. É, o exemplo é a questão da imunidade parlamentar, no artigo 53 da Constituição, diz o quê? Claramente, claramente, não há nenhuma possibilidade de interpretação, não há brecha ali, né, Pavinato? Claramente, mas, no entanto, a norma está vilipendiada, a Constituição foi reescrita. É marco temporal. É reescrita. Marco temporal. Mas não foi reescrita. A Constituição, e eu volto a repetir isso todas as vezes que entram nesse tema para o resto da minha vida, ela é comunista, a Constituição é vermelha, e a Constituição é subjetiva. É por isso que ela é um bolo desse tamanho, enquanto a carta dos Estados Unidos é uma única folha. É isso, cara, para garantir que qualquer coisa possa sair dali, porque ela é subjetiva. Diz ela mesmo que cabe a interpretação de ministros da STF, não cabe ao que está escrito, cabe à interpretação deles. E pronto, eles são a maioria, e é isso. Acabou. A argumentação é, olha, o que está escrito... A Constituição não quis dizer aquilo que ela escreveu. Mais ou menos só é isso. É isso aí. A Constituição não quis dizer aquilo que ela escreveu. Quis o que ele quis dizer, né? E o Lewandowski, no caso do impeachment da Dilma? Não. Esse foi com foda. Aquilo foi o primeiro grande passo. Começou ali. É, começou ali. Começou ali, com o recorte do impeachment ali, né? A baixaria. A lei começou. E deixaram a coisa rolar. Deixaram a coisa rolar. Tá aí. Você acha que o Congresso agora não vale nada? É uma porcaria? Eu estava lá, eu vi a preocupação deles. Não, não, não. Isso é legítimo, sim. Por quê? Porque é uma questão de ato de mesa. Eu já falei isso 500 vezes. O que é o ato de mesa? É uma decisão regimental de alteração do regimento. Não pode mudar a Constituição. Oh, claro. Por claro. Aquilo é uma alteração da Constituição. Você tem que se pôr meio de PEC, tem o rito contato, tem o número de sessões, depois de aprovado, vai para a Câmara. Aquilo é uma PEC. Aí você vê, o Congresso comprou, o Lewandowski chutou o pau da barraca, disse, não, a partir de agora a Constituição não serve mais para nada. O problema é que a partir daí é aquele momento daquele cara que é covarde e fica te testando. Ele vai primeiro, vai... Quando você vai permitindo... Vai, hein. Aí ele é. Foi o que eles fizeram ali. Foi o primeiro teste dele. Foi. Aí, ah, permitiram? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos tocar adiante. A primeira chuchada de bambu. A primeira foi. Detalhe, antes, olha, isso é curioso. Eles viram que tinha alguém que tinha, independentemente, eu não tenho nenhuma simpatia por esse cara, ideologicamente, qualquer coisa que seja, que é o Renan Calheiros. Mas eles tentaram mexer com o Renan Calheiros e mandaram uma intimação para ele lá, dentro do Senado. O Renan Calheiros fez assim. Eu estava do lado. Ele passou, fez assim, que se dane. Isso aqui eu não vou cumprir. Aqui dentro quem manda somos nós. Só que agora não tem mais ninguém, nem que seja para fazer coisa errada. Agora não tem mais ninguém. Não existe mais homens e mulheres de verdade. Isso não é contraposição de gênero, nem de orientação sexual. É a contraposição com moleques. Não existem mais homens e mulheres de verdade que contraposam com moleques. A gente só pode ver quase moleques. Os atos de mesa se resumem a sushi erótico. É isso aí. Eu acho interessante, porque assim, ele está colocando aqui, como todos aqui falaram, como a gente sempre repete, né, ao longo de todos esses programas, sendo esse o centésimo ou não, mas nós sempre repetimos isso aqui desde o primeiro, ele fala o seguinte, né, ele fala, ele conta esse caos para chegar no ponto de que nunca é singelo, de que você sempre vai observar ali o contexto, enfim, eu acho que é isso que ele quer dizer também. E ele está falando isso justamente porque ele quer justificar todas as ações do STF. O ponto é, existem ações que elas são más por si próprias, elas são más, existem ações que são neutras e existem, que aí sim, você vai observar qual é o contexto, mas do ponto de vista moral, existem ações que elas são más. Ponto. Se eu chegar aqui, pegar uma arma e atirar na cabeça de uma pessoa inocente, tirando a vida dela, não interessa o contexto, cara pálida. Ela é uma ação má por si mesma. Ela não é uma ação neutra. Agora, se chega um cara que quer me abusar, me violentar, e aí ali no embate, eu acabo matando ele, aí sim, ela se torna uma ação neutra. Ela continua uma ação má, mas ela é um mal justificado pelo mal anterior. Justificado porque é exato. Exatamente. Porque alguém tirou o meu primeiro direito, alguém violou isso. É igual a equação. Você tem o positivo e o negativo. Positivo com negativo dá negativo. Agora, o negativo com negativo, na multiplicação, se torna positivo. O ponto é, quando você tem um sistema jurídico que prende pessoas ou que não está com a pena proporcional à ação, ou que é inocente, como o caso do morador de rua que era inocente, como o caso do ambulante que era inocente, como o caso da Débora que passou um batom na estátua e está com a pena desproporcional à ação que ela cometeu dentro da esfera da realidade, nós não estamos falando de matéria singela, institucional, interpretação da lei. Nós estamos falando de rompimento de direitos humanos básicos. Nós estamos falando que o tribunal judicial, o tribunal supremo deste país age de maneira, portanto, imoral, porque ele não respeita valores morais que são universais, ou seja, todo mundo tem estendimento independente da cultura, independente do país, independente do saldo bancário, independente do sexo, independente da cor da pele. São ideias morais universais, ou seja, é um consenso entre todos os seres humanos e é por isso que é um direito humano. Então, não adianta ele querer vir com esse discurso, de tentar empurrar aí que essas ações, de tentar justificar essas ações, porque quem está acordado, quem está vendo a realidade brasileira, sabe muito bem da imoralidade dos membros que ocupam o STF no Brasil. que está na notícia, essa notícia está dizendo assim, durante sessão no STF sobre pedidos de recuperação judicial por cooperativas médicas, o que o Barroso fala? Ele diz assim, veja, eu não estou preocupado com o que está escrito nas placas, a minha preocupação é em que lugar eu estou entre as placas. Ele praticamente está dizendo o que eles vão concluir aqui. Agora, espera aí, espera aí, espera aí. Foi uma equilibração maravilhosa. Lembra o que aconteceu semana passada? Lembram o que aconteceu semana passada? Naquele conviscote organizado com o lobista das empresas de pão de saúde. É verdade! Lembra! É o quadricorpe! É a quadricorpe! Minha, que coincidência! Quadricorpe que já esteve na Lava Jato, vale lembrar! Que coincidência! Lava Jato que tem ações no temporal do Lula, né? Na placa dessas empresas de saúde, onde é que eu estou posicionado? Praticamente, ele disse isso! Que coincidência, Arthur! Fabi Nato, para esclarecer e dar o benefício aqui ao professor Sônia, é um centésimo programa. Nós começamos... Que memória boa, cara! Que óbvio! Eu estou aqui no centésimo programa. O Fred falou que é um centésimo terceiro. Por que você fala isso? Ele falou centésimo... Sim, tem três programas no playlist. Porque no playlist tem três teasers. Vamos considerar com o centésimo. Não, não, não! Presta atenção! Presta atenção! A explicação! Nós começamos dia 10 de junho, na segunda-feira, cada semana tem cinco programas, essa é a vigésima semana, 20 vezes 5, 100! É isso aí! Pronto! Então não houve nenhum feriado, não pulamos nenhum programa, é o centésimo programa. Pronto! Cadê o Boa? O Fred tá com aquele jogado, o Fred... Porque ele mudou de time! Agora ele tá do teu time! Ah, é do meu lado! Agora ele virou São Paulino, não é mais o Palmeiras! É isso aí! Que coisa! Então, primeiro C, você curte! Gente, está na descrição, fortalece no like, apoie nosso vaquinha para nosso PC, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!